Essa é coisa de net, net, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safar Eu te curro da pira, essa é coisa de net, net, toma, toma, soca, vai piranha, vai safar Eu te curro da pira, essa é coisa de net, net, toma, soca, soca, vai piranha, vai safar Eu te curro da pira, essa é coisa de net, 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 toma, soca, solta, vai piranha, vai safar Que isso?